Olá, queridos! Tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa. Estamos aqui com a nossa série Leituras e Releituras. Um monte de dica de livro muito bom aqui no canal. Você já seguiu alguma? Já gostou de alguma leitura? Eu espero que sim! Vamos à dica de hoje, então? A dica de hoje é... Este livro, O Amor nos Tempos do Blog, de Vinícius Campos. É do grupo Companhia das Letras e da editora Reviravolta. O Amor nos Tempos do Blog. Vou ler para vocês aqui a quarta capa. Diz assim... O que você faria se estivesse perdidamente apaixonado e sem coragem de se declarar a pessoa amada? A Risa, um garoto de 13 anos, decidiu escrever um blog. Tudo começou quando ele foi à biblioteca devolver um livro e deu de cara com uma linda garota. Ela sorriu para ele e isso bastou para que a Risa se encantasse. Assim, de encontros e desencontros e de blog em blog, esta trama vai sendo construída como se constroem muitas das histórias de amor hoje em dia. E aqui, bem no comecinho, tem um comentário que eu vou ler também para vocês. Cara leitora, caro leitor, você já leu um livro que tomou rumos bem diferentes daqueles que você imaginou? Pois bem, o Amor nos Tempos do Blog é uma dessas obras que surpreendem a gente com muitas reviravoltas. E como o próprio título revela, vai contar uma história de amor bem possível nos dias de hoje. Não pense, contudo, que se trata de um desses casos de amor virtual que começam nas redes sociais. A história é bem real e você vai conhecendo o seu desenrolar e as personagens por meio de postagens e comentários em três blogs. O livro inicia com uma postagem do protagonista. Um menino de 13 anos que acaba de ingressar numa escola nova e cria um blog para falar de uma garota que encontrou na biblioteca e o encantou com o seu sorriso e por quem está perdidamente apaixonado. No blog, ele se identifica como Arisa em silêncio. Que nome estranho, não? Será Arisa o nome verdadeiro dele? E por que em silêncio? Será que ele precisa esconder seu amor por essa garota misteriosa? Bem, se quiser saber as respostas a essas perguntas, é só começar a ler. E é bem capaz que, para desenrolar logo essa trama, você leia o livro todo de uma vez. Boa leitura! E ele começa, gente, de maneira muito interessante. Vou mostrar para vocês. O que está aparecendo aqui está escrito em azul. Vocês estão reparando? Aí você vem lendo, vem lendo, vem lendo. De repente, tudo se modifica e nós temos páginas rosa. E você continua lendo, continua lendo, continua lendo. De repente, nós temos outra diagramação, né? Outra cor. É rosa, mas é um rosa diferente daquele anterior. E é assim que você percebe que são três blogs diferentes. Eu vou ler só o perfil de cada um para vocês. Lembra aquele primeiro, aquele azulzinho? Pois é, ó, o primeiro. A Arisa em silêncio. Meu perfil. A Arisa em silêncio é um adolescente diferente e, ao mesmo tempo, igual a todos os outros. Ele tem um blog, porque escrever é uma das maneiras que conhece de contar tudo o que vive e sente. A única maneira que encontrou para fazer com que os outros o escutem. A Arisa em silêncio não deu a ninguém o endereço deste blog. Portanto, se você está lendo suas palavras, é por uma dessas coincidências da vida. Mas a Arisa não acredita em coincidências. Esse foi o primeiro perfil. Vamos àquele segundo. Bem, rosa. Aqui nós temos a deusa cibernética. Meu perfil. Você ainda não me conhece? Não tem ideia do que está perdendo. Eu sou assim, divina, divertida e popular. Adoro usar roupa de marca e seguir as tendências da moda. Você vai ver nos meus posts que minha vida é uma sequência de flashs. E que todas as garotas morrem de vontade de ser exatamente como eu. Mas, coitadas. Não é qualquer uma que pode ser uma diva total. Ah, uma coisa importante sobre mim. Eu nunca perco. Tudo é sempre do jeito que eu quero. Viu que fácil? Hum, gente. Ai, 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 ai. Vamos ver o terceiro blog. O terceiro perfil. Agora o blog é Cinderela Virtual. Meu perfil. Não tenho muitas coisas para contar sobre mim. Sou uma garota como qualquer outra. Talvez um pouco mais tímida e sonhadora. Às vezes, me sinto sem espaço porque tive o azar de nascer na mesma casa que uma irmã linda, confiante e que encanta a todos. Sou o patinho feio, quietinha, sonhadora, vivo imaginando que a vida é um conto de fadas. Sou do tipo que espera que um dia chegue um príncipe num cavalo branco e me leve com ele. Escrevo este blog porque preciso de um espaço só meu, onde eu possa me sentir confortável e confiante. Gente, será que essas três pessoas dos três blogs vão se conhecer presencialmente? O que será que vai acontecer com eles? Temos duas meninas e um menino. Por que será que o título é O Amor nos Tempos do Blog? Você conhece um livro com um título parecido? O Amor nos Tempos de Cólera? Acho que vale a pena você pesquisar. A Arisa, será esse o nome verdadeiro do menino? Por que será que ele escolheu ser chamado assim? Gente, é muita descoberta. E é cada surpresa. Ah, é uma delícia. Então, é a dica de hoje. O Amor nos Tempos do Blog. Espero que você goste. Um beijo e até a próxima!